É você, a maluca da vida É você, a minha fantasia É você, desnorteada briga É você, a minha perdição Eu não sei dormir sem a tua companhia Eu não sei voar sem vocês ao meu lado Procurar um lugar tão buscado Vou beber, vou jantar devagar É você, a maluca da vida É você, a minha consentida Eu não sei dormir sem a tua companhia Eu não sei voar sem vocês ao meu lado Procurar um lugar tão buscado Vou perder, vou ganhar, tentar É você, a maluca da vida É você, é você, é você Carretero Eu chorar, chorar, o domingo à tarde Eu chorar, chorar, o domingo à tarde Que venha a lorenço Que venha a lorenço Que diga verdade Que diga verdade Pero con cautela Que diga verdade Pero con cautela Tua naia é meiga Tua naia é meiga Tenho medo dela E ela não me come Tenho medo dela E ela não me come Tua naia é meiga Tua naia é meiga Tua naia é meiga Tu pai e um alô Eu chorar, chorar, o domingo à tarde Eu chorar, chorar, o domingo à tarde Que venha a lorenço Que venha a lorenço Que diga verdade Contra o mundo Sube, carretero, sube Que o carro vai voando Sube, carretero, sube Que o mundo está voando Onde ela me sube O carro, carretero Onde ela me sube O carro que me muero Morena, por ti Todo o mundo contra mi Morena, porque te quiero Todo o mundo contra mi Onde ela me sube Onde ela me sube O carro, carretero Onde ela me sube O carro que me muero Morena, por ti O carro que me muero O carro, carretero, sube O carro, carretero O carro, carretero Emí Als prazer O carro, carretero, sube Sube, milagreira, sube, que o mundo está afogando O deixame subir, o carro carretero O deixame subir, o carro que me muero, morena por ti Contra o mundo, vamos Galicia Fama, mala fama, la que me va precediendo Fama, mala fama, Zamoro en la gran ciudad Fama, mala fama, la que me va maldiciendo Fama, mala fama, dime tú por qué será Yo soy un hombre sincero, de donde crece la Juana Boca de vieja contando, de todo lo que no sabe Fama, mala fama, la que me va precediendo Fama, mala fama, por algo será Arrastrate, Gainote Y de vecina en vecina, suena la bocina Pero Saoco, yo sigo pa'lante Sé que mi día llegará Boca de vieja inventando Lo que se irá comentando Todo lo va fabulando No sabe más qué decir Me dicen el de la mala vida Perro verde, mal educado Me dicen de todo, me dicen de nada Lo que por delante, siempre por detrás Fama, mala fama, la que me va maldiciendo Fama, mala fama, por algo será Sometimes I dream about reality Sometimes I feel so good Sometimes I dream about a wild, wild world Sometimes I feel so l'ençang Hey Bobby, mala Sing something good to me This will go crazy It's an emergency It's an emergency Tonight I dream about fraternity Tonight I say One day One day my dreams will be reality Like Bobby, mala fama, la que me va maldiciendo To me Hey Bobby, mala fama, la que me va maldiciendo It's an emergency It's an emergency Tonight I watch Sing something good to me Sing something good to me This will go crazy Ahí va Diego Armando lío Si yo fuera Maradona Viviría como es Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Ahí va Diego Armando lío Fruta Argentina Si yo fuera Maradona Viviría como es Mil cohetes mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría a Montiovisión Pa' gritarles a la FIFA Que yo soy el gran ladrón La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona Viviría como es Porque el mundo es una bola Que se viva flor de pie